Primeiro Festival de Samba e Pagode da Transcontinental FM. Segunda Eliminatória com Grupo Arte Samba, Grupo Balanceto, Grupo Toque de Mulher, Valmir de Oliveira, Grupo Nova Safra, Solano, Grupo do Povo, Piro Sampa, Grupo Papo de Moleque e Grupo Samba Oz. Primeiro Festival de Samba e Pagode da Rádio do Tesão é a nossa Transcontinental FM e quando perguntarem que rádio você ouve, responda Transcontinental FM, certo? O cara já está na área, está tudo ok. Vamos lá, galera, com vocês. Cantando o sucesso disfarça, Biro Sampa! Bora que o clima é pra cima, vamos jogar essa mãozinha pra cima e cantar com o Biro Sampa agora. Que o clima é quente e envolvente, joga a mãozinha pra cima na palma da mão. Vem que é gostosinho, moleque! Vem que é gostosinho, ó! Ai, que delícia! Tererere, 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 nossa história foi assim, olhar um beijo, mas fomos bem mais de sonho. E agora quer voltar, conter esse desejo, aonde é nosso? Vem comigo na viagem! Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura, no carro, na rua, na areia do mar. Queria estar com você uma aventura toda madrugada, senhora marcada, quem tá solteiro vai cantar com o Biro Sampa! Não deixa esse nosso lance cair na rotina, você tá fugindo dessa adrenalina. Não deixa esse nosso lance cair na rotina, você tá fugindo dessa adrenalina. Que é o tempero da paixão Aceita a subir de vez dessa montagem louca Em qualquer lugar a gente ensina a roupa Explodindo a nossa emoção Atenção, joga a mãozinha pra cima, que é peru, sampa! Mamãe da mão Tchá, tchá Tchá, tchá Alegria, moleque Tchá, tchá Joga baixinho pra mim assim, ó! Nossa história foi assim Olhar um beijo mais Fomos bem mais E agora que eu vou Conter esse desejo Joga baixinho, ó! Eu queria tanto que você fizesse parte da minha loucura Na rua, na rua, na areia do mar Queria tanto que você me aventura toda madrugada Senhora, senhora, marca Eu quero a galera cantando comigo Conver a marquência a vocês Não deixa Coisa bonita Que é o teu medo da paixão Aceita Assumir de ver essa montagem louca Em qualquer lugar Ai, que delícia! Explodindo a nossa emoção Não deixa Vamos fazer o seguinte Joga a mãozinha pra cima Calma da mama Vem! Tchá 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 Família Bonita Cadê o Boa Noite? Tem mulher solteira essa noite? Eles vão se divertir E lembrando agora que eu quero dar pra vocês Uma música de sucesso minha Desfaça Pra todo mundo curtir E fazer comigo Vamos ensinar só um refrãozinho Pra essa galera aqui, violão Vem comigo assim, ó No refrão É só fazer assim, ó Bem bacana, hein? Só desfaçar E mostrar o chame Vamos comigo assim, ó Desfaça Me abraça Na pista Na pista Pra negócio eu vou Me chama que eu vou Me chama na cama Pra fazer amor Me aquece com o teu calor Vem cá, me faz feliz, amor Vamos que é desfaça Vamos pra cima agora que é valendo Que é desfaça, moleque Coisa bonita Ai, que coisa bonita É vir o som Ó que bonito Vem você me olhar Tô cara de desejo Desfaça no deserto Já estou ligado em você Não queira me enganar Não venha com o caô Se quer ficar comigo Não pode ser Me diz contigo, amor Você pensa demais Já é hora Já se Não demora Que eu tô Com pressa aqui Afilando Desfaça no deserto Desfaça no deserto Desfaça, para de caô Me abraça Vem que eu tô que corra Na pista Pra negócio eu vou Me chama que eu vou Vem Me chama Na cama Pra fazer amor Pra fazer amor Então desfaça Desfaça Para de caô Me abraça Me eu tô que tô Na pista Pra negócio eu vou Estima que eu vou Vem, vem me chama Na cama Pra fazer amor Me beija Aquece com o teu calor Vem cá Me faz feliz Amor Vira o som Vá, tirando onda No festival da trânsito ocidental Vem comigo assim, ó Vem você me olhar Com cara de desejo Desfaça, não tem jeito Já estou ligado em você Não queira me enganar Não venha com o caô Se quer ficar comigo Não pode ser Escondido, amor Você pensa demais Já é hora Já se Não demora Que eu tô Com pressa Aqui a vila Amor Desfaça Para de caô Me abraça Me eu tô que tô Na pista Pra negócio eu vou Me chama que eu vou Vem, vem Me chama Na cama Pra fazer amor Me beija Me aquece com o teu calor Vem cá Me faz feliz Amor Desfaça Me chama E vem, vem Desfaça Para de caô Me abraça Me eu tô que tô Na pista Pra negoação Me chama Que eu vou Vem, vem Me chama Na cama Pra fazer amor Me beija Me aquece com o teu calor Vem, vem Vem cá Vem, vem Me faz feliz Amor Desfaça e vem comigo Eu e você Sempre Me aquece com o teu calor Me aquece com o teu calor Vem, vem Me chama Me chama Me chama Que eu vou Coisa bonita Essa é a música Desfaça Viru Samba Pra todo mundo conhecer aí Então pessoal Que ainda Basta com a manhã Família Pessoal tá desanimado aí A madrugada continua A festa continua Agora é o seguinte Eu quero ver todo mundo Com a mãozinha pra cima Aqui ó Quem tiver com a mão no bolso Tira a mãozinha do bolso Vem com o Viru Samba Vou colocar energia Pretinho Solta esse copo E levanta essa mão Levanta a mãozinha aí Com o Viru Samba Vamos voltar pra Salvador Que é Bahia assim ó Ai que delícia Vem Balança de lá Balança de cá Pra lá Pra cá Pra lá Eita coisa bonita Salvador Bahia É assim que é moleque Vem Lalaia 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 Quero ouvir Lalaia 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 Vem Lalaia 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 Essa voz É assim Lalaia Lalaia Vem 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 Faz com a dança Aí moleque Lalaia Coisa bonita Lalaia 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 Na hora que o som se esconde E o som não chega E o senhorzinho vai procurar Tira a mãozinha do bolso e balança Ai coisa bonita A beleza Que conta quadras Que conta histórias Vamos chamar Ei Tira a nossa Tira a nossa Que conta histórias Tira a nossa Que só agrada Tira a nossa Que condomina Acabar por cochilar Tira a nossa Se há murmurando Bate na palma Lalaia 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 Eita Suízo Lalaia 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 Ó Epa Faz o quadradinho Vai Quadradinho De quatro E toma Lalaia 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 A beleza Que conta quadradinho Que conta quadras Que conta histórias Fora linda Bate na palma Bate na palma Bate na palma Bate na palma Tira a nossa Se conta histórias Tira a nossa Que só agrada Tira a nossa Que condomina Acabar por cochilar Tira a nossa Se há murmurando Histórias para agradar Mulherada Lalaia 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 Quero ouvir Mulherada Quadradinho De quatro Ei Lalaia 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 O ritmo é gostoso É envolvente E na palma Da mão A gente vai se despedindo Ótima noite A todos Que o papai do céu Abençoe cada um de vocês Obrigado Transcontinental Valeu Via Marquês Brigado Piro Sampa Bate na palma Da mão Bate na palma Da mão Coisa bonita Vem Lalaia 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 Obrigado gente Acha uma noite A todos Valeu Bate palma Ei Obrigado Primeiro Festival de Samba E Pagode Da Transcontinental FM Segunda Eliminatória Com Grupo Arte Samba Grupo Balanceto Grupo Toque de Mulher Valmir de Oliveira Grupo Nova Safra Solano Grupo do Povo Piro Sampa Grupo Papo de Moleque E Grupo Samba Oz Bate na palma Fin só Ano Bate na palma Obrigado Subjeto Bate na palma